Como é que é malta? Vamos lá aqui para mais um top 5 e agora como não estou em movimento posso mexer no telefone e dizer mais calmamente que quem ganhou o top 5 foi o David Sousa que perguntou o top 5 carros mais perigosos que eu já conduzi, deduzo eu que tenha conduzido, tenha apresentado aqui no canal, acho que seja por aí. Que teve 254 likes e uma resposta. Malta, vocês têm que responder mais ao comentário vencedor porque podem deixar outras sugestões no mesmo tema e eu consigo fazer um vídeo um pouco mais completo. Agora, David Sousa, obrigado pelo teu comentário e vamos lá, vou-te dizer, podiam ser mais, podiam ser 10, mas vou-te dizer 5 carros perigosos que eu já conduzi no canal ou porque é que eu os achei perigosos. Primeiro, a bruta da Audi RS6. Porquê é que eu a achei perigosa? Independentemente de ser uma carrinha super segura, com muitos controles, etc. Primeiro porque eu fui apanhado completamente desprevenido, foi logo nos primeiros vídeos que fiz e aquela carrinha, vocês não têm noção, eu já apresentei carros tão ou mais fortes a sair a reprisar de segunda, terceira, de quarta. Não digo que não, o GT-R foi muito bom, o M3 Nitro foi muito bom, estão aqui no mesmo grau. Agora, em velocidade, a conversa já é outra. Aquela carrinha passa os 280, 300 kmh, como um carro normal passa os 120, 100, 90, 100. Aqui é mesmo uma grande flecha. Ou seja, o que é que é perigoso? É que em estradas de nada, a gente carrega e se se distrair um pouco, já vai a 270, 280, é que aquilo começa a fazer. Quanto mais rápido vai, por exemplo, aquela carrinha é mais rápida dos 250, quase até aos 300, dos 100 aos 200. O peso é lá a sair, é boa, é muito rápida, mas parece que quanto mais anda, anda mais rápida se torna. Aí, acho que ela foi um carro que eu achei bastante perigoso. Outro carro que eu achei perigoso, por exemplo, foi o BMW 1M. Malta, o 1M, controles desligados, todo desligado, é um perigo. Eu agora vou abordar mais os carros de tração traseira, porque eu não tenho muita arte, admito, não tenho muita experiência e acho os carros de tração traseira, para mim, mais perigosos. Então, agora vem aqui um rolo de carro de tração traseira. E o 1M, o 1M foi um carro que eu conduzi, desliguei ali os controles um pouco. Epá, malta, é aquilo. É uma fera. É uma fera, tem que ser mesmo um gajo que saiba, que esteja habituado à tração traseira, para conseguir domar aquela fera. Outro carro, outra tração traseira, vamos lá ao terceiro, o Mustang. Eu filmei o Mustang no Norte e eu nunca tinha conduzido um Mustang e a gente vê muitos vídeos no YouTube dos Mustangs a saírem traseira e ninguém os apanha e eles, pum, espatam-se. Aliás, os Mustangs têm essa vertente cómica de estarem sempre a amarrar com tudo o que é sítio. E eu não tinha essa noção, pensava que era mais paródia, até conduzir um. E, efetivamente, aquilo quando mete o torque, se a gente não estiver atento, só tiver ali um bocado menos de experiência de tração traseira, aquilo, malta, aquilo para onde está apontado é para onde ele vai. E aquilo, depois, já não dá nada a fazer. Quando ele começa a escorregar, aquilo já não dá nada a fazer. Portanto, acho o Mustang também bastante perigoso. Outro carro que eu acho perigoso, achei, também americano, o Camaro que eu conduzi. A mesma coisa, potência americana, potência bruta, torque, brrrr. A gente se sai de um cruzamento e lhe mete ali a sapatada, engava-lhe outra mudança e continua com a sapatada a fundo, aquilo vira o boneco com uma facilidade que vocês não têm ideia. É muito torque, é muito motor, é muito American Muscle. E aquilo quando mete a potência nas rodas, ou a gente está à espera e já tem alguma arte, como eu já frisei, ou aquilo vira só o dono de uma maneira que vocês não têm noção. Último, mas não o último, o Mercedes 190D que eu filmei, da 431 Motorsport, com motor OM606. Mesma coisa, tração traseira, eu sou fraquíssimo em tração traseira, tenho-me vindo a habituar agora com o canal, admito. Mas sim, o OM606, no 190, para já o carro não está feito para aquilo. Aquilo não foi feito para ter aquela potência toda, nem aquele torque. Mas aquilo quando o turbo enche, a gente tem o volante, ou vai a curvar, tem o volante assim um bocado, quando aquilo enche, a gente sente a traseira a passar para a frente e eu posso dizer que achei um carro perigoso, porque lá está, tração traseira, turbo e a estrutura do carro, que não está feita para aquilo, é perigoso, é muito perigoso. E foram estes os 5 carros que eu achei perigosos, ou com algum danger, digamos assim, a filmar, ou que fui surpreendido, o que os posso tornar, achar, perigosos. Malta, digam aí nos comentários, outros top 5 que queiram que eu aborde, lembrando, pode ser uma coisa qualquer, que seja interessante, que dê para fazer um vídeo assim porreiro. O comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o vídeo que eu vou abordar no próximo tema, ok? Na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, essas coisas todas. Obrigado por assistirem, obrigado por fazerem este canal andar para a frente, sem vocês, é clichê, mas sem vocês isto não era. Passe e bela! Fiquem aí, um grande abraço e um grande gás!